Música Putaria da cara dura Ela é sexy e não tem fresco Me deixa leve e leva às alturas Quando vem de boca, ela se lambuza Se não boso Saia que ela faz comigo Tira a rapaz e já tirava o suco Me vem namorando do jeito que você era Não cresce o meu amado Se não saia que ela faz comigo Tira a rapaz e já tirava o suco Me vem namorando do jeito que você era Não cresce o meu amado Putaria da cara dura Putaria da cara dura Ela é sexy e não tem fresco Me deixa leve e leva às alturas Quando vem de boca, ela se lambuza Se não boso Saia que ela faz comigo Tira a rapaz e já tirava o suco Me vem namorando do jeito que você era Não cresce o meu amado Saia que ela faz comigo Tira a rapaz e já tirava o suco Me vem namorando do jeito que você era Não cresce o meu amado Tira a rapaz e já tirava o suco Obrigado.